Nós desencadeávamos uma operação batida policial pelo bairro Marambaia, Rio de Chacenses, na viatura Roca, com o apoio de outras condições. E durante a operação nós recebemos informações através da sala de operações de que três cidadãos teriam recebido grande quantidade de droga e ocultado em uma residência na rua Jericó, número 240. Diante de tal informação, nós acertamos o imóvel e constatamos em primeiro plano que estava trancado e sem morador. Aí, dirigenciamos e localizamos a proprietária do imóvel, uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade, a qual de imediato franqueou a nossa entrada em sua residência e durante as buscas nós conseguimos logar isso e localizar aproximadamente 25 quilos de maconha. Totalizado aí, 26 tabletes e meio dessa substância. Dando continuidade às buscas, nós localizamos aí vários pinos vazios utilizados para condicionar cocaína, balança de precisão, um celular, uma algema e alguns sacolés vazios, além de uma munição com a linha 38 intacta. E diante desse cenário, nós recolhemos todo esse material, estamos encaminhando até a autoridade policial e dirigenciando para ver se conseguimos localizar os autores, os proprietários dessa droga. Já temos informações de três cidadãos que seriam os proprietários dessa droga e agora estamos dirigenciando para localizá-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado.